Vamos começar a falar de coisa boa, falar de festa. Júlia Matos e Ramon Camins que foram até a Vila Germânica em Blumenau, a nossa equipe, para ver de perto toda a alegria, toda a descontração da festa mais alemã do Brasil. Pode ver. A tarde do segundo sábado de festa foi marcada por muita dança, comida e diversão. Durante o dia, a Vila Germânica se enche de famílias e crianças. Os pequenos Fritz e Fridas ganham o carinho e os olhos do público. Encontramos uma família toda a caráter. Deixa eu perguntar para vocês, como é que foi a organização? Todo mundo a caráter hoje na Octô? Ai, tudo bem. É, dá um trabalhinho. A gente foi em algumas lojas procurar um look que fosse tudo igual. E aí, todo ano a gente vem assim a caráter. E como é que está hoje, curtindo o segundo sábado aqui na Octô? Então, trouxemos as crianças para elas presenciarem esse momento diferente aqui na região, né? Nós somos de Balneário Camboriú, então a família está reunida e vamos aproveitar. E vocês, crianças, todas a caráter, o que está mais legal aqui na Octô? O que vocês mais gostaram? Eu gostei bastante daquele brinquedo ali. Do brinquedo grandão? É. E você, grandona, o que você mais está gostando? Eu gostei de tudo. Tudo, tudo? E essa roupa linda, você está se sentindo uma princesa da Octô? Sim. Shopping Mãos, traje típico e felicidade. Para os visitantes, no Octô não pode faltar... Shopping. Muita diversão e alegria. O que não pode faltar para curtir o October, Jeff? Shopping. Amigos. E bons modos. Bons modos, muito bem. Respeito, educação. Principalmente. Dos brinquedos. Muita família, muita dança, em shopping. E vou te contar, o povo veio com as danças muito bem ensaiadas. E quem não sabia, aprendeu na hora. Foi o meu caso. Aqui a gente veio tudo preparado já. E vão ficar até a noite? Tem animação para isso? Até amanhã de manhã. Depois vocês ensinam a dança também? Com certeza. Fica aqui perto que se pega. Cola em nós, cola em nós que não tem erro. Então é isso, vamos lá. Além da roda gigante, uma das vistas privilegiadas da festa era desse brinquedo aí. Difícil era não sair tonto na rua. As crianças aqui em cima e os adultos com canecos de chope lá embaixo. E para repor as energias, as praças de alimentação e bares típicos ofereciam o melhor da gastronomia alemã. Quem passou por aqui provou. Ou não? Eu cheguei para curtir um pouquinho dessa comida típica, mas nessa mesa aqui já acabou. O que aconteceu, hein, pessoal? Estava muito boa. A festa está muito legal e é isso aí. Como é que é aproveitar a comida típica da octobre? É impressionante. Todas elas dão um show. Vocês provaram aqui a batata recheada, mas devem ficar até a noite. Vamos provar mais um pouquinho? Bem provável, bem provável. Sai cheios de chope, comida, é isso? Isso, isso mesmo. Você não veio sozinha? Não, não, estou grávida. Então o teu bebezinho já veio curtir o octobre, é isso? Sim, primeiro octobre dele já. Vai vir nas próximas? Com certeza, sempre. Vai vir animado que nem a mãe? Claro, sempre também. Dentro dos pavilhões, bandas típicas alegravam todas as idades. Uma delas já participa do evento há mais de 20 anos. Até invadir show a gente está invadindo. E vem cá, na Octoberfest tem também Mamonas Assassinas. E o pessoal curte com vocês, olha só. Entre os dançantes, encontramos este casal que não perde uma October. Desde jovens, participam da celebração todos os anos. E há quanto tempo juntos? 57 anos. 57 anos. O segredo é essa alegria? É. É demais, é demais. Isso aqui, olha, estou com 80 e ela 79. Mas sempre que viemos aqui parece que nós estamos com 16. Então o segredo é não parar de dançar juntinhos, pessoal. Aê, vou pegar mais... É, pessoal, Octoberfest é uma experiência única. Todo ano com novidades entre os pratos típicos, tecnologias de informação e acessibilidade, atrações nacionais e internacionais. Mas tem uma coisa que não muda. A alegria de pessoas que comemoram a cultura e a história de um povo. A October não acontece sozinha. Ela é feita de todos nós. A gente vai sofrer mais alto. A gente vai sofrer mais alto.